Quero ir, o que? Minha, numa das suas reuniões aqui em Salvador, quando a gente, ó, pá e pá, e todo mundo aí também, pá e pá, eu chego aí, com a graça de Deus, mas não na brincadeira e responsável dos que andam andando por aí, em nome de Deus, e eu vejo todo dia tem algum pastor que saiu em nome de Deus para fazer coisas, em nome de Deus, e pegou Covid, tem um monte de pastores, de gente querida, conhecida, mas que foi precipitada. E adoeceu, alguns morreram, outros estão muito mal, outros estão numa recuperação muito lenta, mas, sinceramente, eu não preciso pular do pináculo do templo para saber que pode matar ou mata, eu não preciso, eu sei, então por que que eu vou ser tão contrário ao que eu sei? Não é o que a ciência está me dizendo, é a ciência dentro de mim que me diz isso. Não é a ciência fora de mim, é o que eu tenho de ciência na mente, no entendimento, no coração, na percepção das coisas, na análise das coisas. Eu sou um pastor que tem um pé da eternidade na fé e tem um pé da realidade na ciência. E uma coisa para ser descoberta é que a realidade da ciência é completamente idêntica aos postulados do evangelho sobre a realidade e como ela deve ser tratada, de modo que o evangelho é profundamente científico e a ciência é profundamente do evangelho, quando se trata da verdadeira ciência, quando se trata do verdadeiro evangelho. Porque aí você vê como Jesus lida de maneira racional sobre a vida. Ele diz, olha, vocês veem esse tipo de nuvem? Para conhecer aquele tipo de nuvem tinha que ser uma observação científica. Aí você diz, mas naquele tempo não havia ciência como depois houve entre nós há. É verdade, não com esse rótulo nem com esses instrumentais, mas a observação e a estatística da observação e a conclusão da observação, mesmo sem institutos de ciência ou sem tecnologia de meteorologia, pela via da observação contínua, Jesus disse, vocês sabem que quando aparece a nuvem tal, vem chuva, quando aparece o outro tipo de nuvem, vem calor. vocês sabem diferenciar o que cada estação carrega. E ele diz, como é que vocês sabem diferenciar isso e vocês não conseguem entender o que eu estou dizendo, nem diferenciar as minhas afirmações. Então, em toda verdadeira ciência há evangelho e em todo verdadeiro evangelho há ciência.